As mais de 200 cobras da Fundação Ezequiel Dias atualmente produzem todo o soro antiofídico usado no Brasil. O trabalho exige um controle rigoroso e está mais prático graças à implantação de um microchip nas serpentes. O dispositivo vem dentro dessa seringa e é implantado debaixo da pele do animal. Ele tem 2 milímetros de largura e 12 de comprimento. Então, a réplica é abrir as próprias pressioninhas. No microchip estão gravadas informações específicas daquela serpente. Até então, a única forma de controle dos animais era essa ficha que fica do lado externo do cativeiro de cada cobra. Quais são os dados que estão no microchip? Olha, para o IBAMO o que é importante é a gente ter a espécie, o nome popular, o sexo. E para a gente aqui no controle interno a gente coloca alguns dados a mais. A gente faz toda a biometria do animal. A gente mede o comprimento total, o comprimento da cauda. E o peso. A implantação do microchip é uma exigência do IBAMA, que deve ser cumprida por todos os criatórios de animais peçonhentos ou selvagens. A medida visa evitar o tráfico de animais. Aqui na FUNED, a tecnologia vai ajudar ainda o trabalho dos veterinários na hora de identificar as serpentes. Então, a gente vai saber todas as informações daquele animal. Por exemplo, se ele foi vermifugado, se ele precisa de algum tratamento. E a origem do animal, tudo direitinho agora, só passando o leitor, não tem erro de confundir um animal com o outro. E a origem do animal, tudo direitinho agora, só passando o leitor, não tem erro de confundir um animal com o outro. E a origem do animal, tudo direitinho agora, só passando o leitor, não tem erro de confundir um animal com o outro.